Durante muito tempo, os livros escolares apresentaram a abolição como uma doação da princesa Isabel, que ficou conhecida na época como a Redentora. Mas nas últimas décadas, graças a novos e aprofundados estudos, a abolição passou a ser vista como um processo envolvendo uma multiplicidade de fatores, entre os quais cabe destacar a resistência escrava e o movimento abolicionista. Na verdade, onde houve escravidão, houve resistência. Segundo o historiador João José Reis, só entre 1807 e 1835, a província da Bahia presenciou mais de 20 revoltas promovidas pelos escravizados. Com o fim do tráfico atlântico em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz e o crescimento do tráfico interprovincial, intensificaram-se as manifestações de rebeldia, revolta e resistência nas áreas cafeicultoras. Além de frequentes tentativas de fugas e o constante esforço para a compra de sua alforria, muitos escravizados buscaram a ajuda da justiça para lutar pelo seu direito à liberdade. Essa resistência dos próprios escravizados foi um fator decisivo para a conquista da abolição. A partir da metade do século XIX, ganhou força um movimento social envolvendo pessoas de diferentes etnias e condições sociais, que defendiam o fim da escravidão. Esse movimento ficou conhecido como abolicionismo. Promovendo suas ideias em jornais, grupos e associações, os abolicionistas emprestaram sua voz, força e prestígio em prol do fim da escravatura. Filho de um fidalgo português e uma africana liberta de origem nagoa e nome Luís Amain, Luís Gama participou ativamente de movimentos contra a escravidão. Um dos fundadores do jornal radical paulistano, Luís Gama foi também líder da mocidade abolicionista e republicana. Fazendo uso de uma oratória impecável e atuando como rábula, ele libertou nos tribunais cerca de mil escravos. O engenheiro e militar baiano André Rebouças lutou arduamente no combate à ordem escravocrata. Entre suas muitas ideias, estavam a abolição sem indenização e a distribuição de terras aos libertos, para que tivessem condições de conseguir meios para sobreviver e reiniciar sua vida com dignidade. Joaquim Nabuco é um nome igualmente importante no movimento abolicionista. Um dos grandes diplomatas do Império Brasileiro, o recifense Joaquim Nabuco, escreveu, entre outras, a obra O Abolicionismo. Nabuco foi também fundador da Sociedade Anti-Escravidão Brasileira. O paulistano Antônio Bento atuou como promotor público e juiz e liderou a importante organização anti-escravista, conhecida como Caifazes. O grupo organizava fugas de escravos e os ajudava a se esconder em segurança. Além disso, com a ajuda de pessoas comuns, entre as quais estavam os maquinistas dos trens, conseguiam levar os fugitivos até o quilombo do Jabaquara, em Santos. Os Caifazes de Antônio Bento colaboraram também para a contratação de negros em fuga, como trabalhadores livres e assalariados. Pressionado por manifestações internas e externas, o governo imperial brasileiro pôs em prática seu plano de abolir a escravidão gradualmente. E para isso, aprovou as chamadas leis abolicionistas. A Lei do Ventre Livre, de 1871, dizia que os filhos de mulher escrava, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres a partir da idade de 8 anos. Mas os senhores ainda tinham o direito de ficar com eles até os 21 anos de idade. Em 1885, a Lei dos Sexagenários declarava livres os escravos com mais de 60 anos, mas poucos conseguiam atingir essa idade. A lei provocou reações contrárias ao governo imperial e a campanha abolicionista esquentou, conseguindo o apoio de diversos setores da sociedade. Em 1888, Dom Pedro II estava em viagem pela Europa e sua filha, a princesa Isabel, que ocupava interinamente o trono, finalmente cedeu as pressões e aprovou a Lei Áurea no dia 13 de maio, declarando extinta a escravidão no Brasil. A lei vinha apenas documentar uma conquista que já se avistava, graças à luta dos escravizados em prol de sua liberdade e dos movimentos civis em prol da abolição. Os afrodescendentes iniciaram um novo e longo caminho em busca da inclusão social. Essa nova caminhada foi embalada por manifestações de resistência, como a capoeira, as irmandades religiosas, as associações culturais, as casas voltadas à prática de religiões de matriz afro, além de uma expressiva participação nos mais diversos setores da vida social e política brasileira. Legenda por Sônia Ruberti